E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao site MailNet. Nesta videoaula eu vou desenvolver com vocês uma tela de login, onde nós vamos buscar os dados da tabela que nós criamos, a tabela está dentro da minha base de dados, chamado loja, eu vou acessar a minha tabela cliente lá e vou verificar esses dois campos, o campo login, depois eu vou verificar o campo senha e vou armazenar isso aí e mostrar, já tenho aqui no meu diretório, minha tela não tem nada, nós vamos verificar e dar uma mensagem se o usuário efetua o login ou se o usuário não efetua o login. Bom, então vamos dar uma olhada na minha tabela, como é que ela está, eu tenho os dois campos aqui, dois usuários, dois clientes, melhor dizendo, eu vou pegar o campo login, coluna login e coluna senha. Então eu vou vir aqui, já no meu diretório, eu tenho aqui no meu diretório, deixa eu diminuir um pouco aqui para não ficar tanto assim, isso. Eu tenho o meu diretório chamado loja, aqui eu tenho uma outra pastinha com o validar, com o logar, o logar vai ter onde vai processar toda a minha parte de PHP, tá ok? E o index aqui do meu projeto, tá, então aqui eu já coloquei login, né, se nós formos dar uma olhada nele como que está, aqui ó, o título já está como login. Bom, agora eu vou simplesmente fazer o seguinte, eu vou startar aqui ó, logo no começo, mesmo sem ter feito ainda o login, tá, para vocês verem como é que é o procedimento. Se eu quero pegar uma, se eu quero trabalhar com sessão e eu preciso capturar esses dados, então eu preciso startar essa sessão, certo? Startando isso, agora eu tenho já toda a sessão criada no meu site, já pronta para ser capturada em qualquer momento. Então eu vou fazer uma comparação, olha, deixa eu colocar a tag PHP primeiro, para poder facilitar a nossa compreensão. Então aqui, eu vou criar, eu vou verificar se foi feito, se foi feito o login, certo? Se não, vocês vão ver que eu vou mostrar para vocês agora, olha, eu vou pegar um, o campo lá, então na tabela, deixa eu voltar lá para vocês verem, na tabela eu tenho o campo login, certo? Então o login, geralmente eu vou colocar o nome, vou dar a mensagem para o cara aqui ó, login. Tá, é esse campo que eu vou capturar, então eu vou armazenar aonde? Numa sessão, então vou verificar se existe essa sessão, como que eu faço ó, is, set, tá, existe o que aí? O que eu quero aqui ó, então como eu já startei a minha sessão aqui em cima, eu vou capturar os dados aqui, onde eu vou armazenar ó, ó, session, aí eu vou colocar o campo que eu quero, que vai ser o que? Login. Se existe o login, então, se existe uma sessão com essa, com essa variável chamada login, então eu vou dar um eco aqui, tá ok? E vou exibir ó, sessão, sessão criada, desculpa, vou colocar outra, outra mensagem, é, usuário efetuou login, tá ok? Se não, deixa eu copiar aqui, vou colocar aqui na mensagem, se ele efetuou o login, vai dar aquela mensagem, se não, é, coloco aqui ó, é, vou colocar o usuário, não fez login, certo? Então vamos lá, vamos comparar isso aqui, para ver se vai dar algum erro, tá, já salvei, vou vir aqui ó, no meu diretório, e vou dar um F5 ó, ó lá, o usuário não fez login, por quê? Porque eu startei uma sessão, como não existe nenhuma sessão criada para nenhum usuário, o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente vir aqui, ele vai comparar, existe uma sessão criada com o campo login? Não, então ele já vai imprimir direto aqui, o usuário não fez login, tá, agora, como é que eu vou fazer? É, eu tenho que ter um segundo, uma informação aqui ó, se ele não fez login, o que que eu tenho que fazer? Eu vou criar o que? Eu vou criar aqui nele, o meu formulário, certo? O formulário de login, então eu vou fechar a tag PHP, tá ok? Vou abrir ela aqui de novo, porque eu ainda estou trabalhando com ela, tá, e aqui, dentro, eu vou inserir o que? O meu formulário de login, tá, então, eu vou colocar aqui, é, mensagem H2, vou fechar a tag, eu vou colocar aqui, é, formulário, é, login. Bom, até aqui, beleza, agora eu vou criar um formulário, um form, tá, um name, vou colocar o name, vou colocar form login, form login, um action, eu vou enviar depois, eu vou trabalhar essa parte do action com vocês, e um método que eu vou usar vai ser post, tá, bom, aqui o meu cabeçalho do formulário está criado, tá, ok, deixa eu fechar a tag de formulário, aqui eu vou ter o que? Vou ter dois campos, e um botão, qual? Um campo chamado nome, é, um campo chamado login, certo? E eu vou ter também um campo chamado senha, tá, e aqui o que? Um botão, então, o campo login, ele vai ser o que? Vai ser um, vai ser um, um input, um input name, o que? Login, tá, o type dele vai ser do tipo text, tá, é, o size, vou colocar um tamanho aqui de 30, 30, tá, ótimo. O, senha agora, vai ser também um input, tá, o name vai ser senha, tá, o type, olha agora pessoal, o type, ele vai ser o que? Password, tá, porque senão ele vai exibir os dados ali na tela, e o size também vou colocar de 30, tá, ok? Bom, até aqui, beleza, vamos ver como que está ficando lá, dá um F5, olha lá, ó, Olha só, se eu tivesse colocado o texto, pessoal, ó, aparece, olha aqui, ó, tá vendo? É a mesma coisa que eu digitei, só que coloquei o que? Password, se eu tivesse colocado o texto, ele mostra ali, ok? Então, até agora tá legal, vamos criar logo aqui na frente, o que? O botão, pra poder trabalhar isso daí, então vai ser o que? Vai ser um input, é, do tipo, type, o que? Submit, tá, o name dele vai ser o que? Vai ser o que? É, lugar, e o value, que é o valor que vai ser mostrado ali pra nós, vai ser... Vou colocar no lugar também, tá? Bom, agora vamos visualizar ele ali, como que ele está, olha lá, ó, lugar, olha, não está efetuando nada, porque eu no action do formulário, eu não coloquei nenhum evento aqui, tá, ok? Então, lembrando já, eu já ensinei na videoaula passada, é, trabalhando ainda com o, com o formulário, ó, nós temos o post, tá, esse método post, você já deve saber o que que é, o que? Quem não assistiu, assista as videoaula passada lá, trabalhando, é, variável esse método, com os métodos do getPost, dos formulários, vocês vão poder entender melhor isso daqui, tá? Bom, feito isso daqui, pessoal, eu vou dar um CTRL S, vou salvar, tá? Aqui vocês podem ver que o usuário não efetuou o login, então já aparece o formulário de login, tá? Nesse momento agora, eu vou enviar pra qual? Eu vou enviar simplesmente pra dentro do, dentro do, do diretório logar, onde eu vou trabalhar com esses dados, certo? Aqui vai ser feito o que? Simplesmente eu vou abrir a tag PHP, tá, PHP, e aqui eu vou trabalhar com todos os dados. Primeira coisa, como nós vamos trabalhar com o banco de dados, a gente precisa efetuar o que? Efetuar o login no banco, certo? Então vamos lá, ah, já vou direto aqui, já, na conexão, mysql, connect, ok, ordai, erro na conexão, o que que é esse ordai? Esse ordai, caso a conexão não seja efetuada, ele dá a mensagem que tá aqui dentro, erro na conexão, erro na conexão, vou concatenar com mysql, mysql, error, tá? Bom, beleza, até aqui tá beleza, tá? Vamos, o que que string que eu vou precisar aqui? Olha lá só, olha aqui pessoal, ó, string hostname, local, tá? Então qual que é local? O nosso vai ser o que? Localhost, tá? Porque tá rodando aqui na minha máquina, tá? Localhost, vírgula, o próximo campo que ele pede é o que? Quem que é o usuário? O usuário meu aqui, ó, é o que? É root, tá? O próximo campo que ele vai pedir, olha só, é o que? A senha, a minha senha é por padrão, um branco, tá? Aí você segue o procedimento, só essas duas, só esses dois, esses três campos que você já vai conseguir efetuar a conexão, então, tá? Então agora você vai fazer o que? Banco, vamos selecionar o nosso banco, então é o mysql, select, db, certo? Ordai, sempre guiando, sempre é, tem esse hábito de guiar, é, se guiar pelo ordai, para que vocês possam saber os erros que estão acontecendo, a não ser que vocês tratem essa, façam uma função tratamento de erro, tá? Ok? Mysql Error, futuramente é uma boa ideia, a gente pode criar um tratamento de erro, para vocês poderem ver, tá? Então aqui, erro ao selecionar a base, base de dados, tá? Então aqui, nós vamos fazer o seguinte, mysql db é o que? Olha só o que ele pede, database name, como que chama nossa database? Como que chama nosso, nosso banco de dados? Nosso banco de dados chama loja, pessoal, tá certo? Então olha só, eu venho aqui, e vou passar o parâmetro do nome do meu banco, ó, loja, certo? Bom, até aqui, beleza, vamos fazer o seguinte, vamos, ctrl s, e vou vir chamar o meu, vou chamar o diretório que está aqui, ó, tá? Para ver se ele vai, ver se ele vai dar pau, olha, não deu pau, então provavelmente já conectou, então, se ele conectou, nós vamos fazer o que? Nós vamos capturar o que? Os dados do usuário, tá? Como é que se captura os dados? Por um formulário que está enviando os dados com o método post, pelo post, pelo post, então olha só, vou usar, vou capturar o login, tá? Vai ser o que? Vai ser post, que está vindo do formulário esse campo, tá? O que? Login, é o usuário digitar lá, e aqui, eu vou capturar o que? A senha, vai ser a mesma coisa do item lá acima, post, certo? Senha, Opa, senha, str to lower, tá? Str to lower, o que ele faz isso? Ele pega o que o usuário digita lá e transforma tudo para minúsculo, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou mostrar, ó, vamos ver se ele está enviando aqui para esse campo, para que nós podemos processar esses dados, ó, login, tá? Login, eu vou usar o que? Vou concatenar e vou colocar login, tá? É a minha variável login que passa a ter valor a partir de agora, ok? E aqui embaixo eu vou ter a minha segunda variável, eu não vou trabalhar muito com a... se preocupar muito com as tags HTML, porque isso aqui é só para a gente poder... ver se realmente está funcionando ou não, e a senha vai ser do tipo... Opa, vai ser do tipo senha aqui, tipo não, vai ser os dados vindo lá do formulário, tá? Vou dar um ok, bom, vou voltar esses dados aqui, entra de novo... Bom, então agora eu vou colocar aqui, teste, e aqui eu vou colocar 1, 2, 3... Olha só, pessoal, ah, desculpa, por que ele não foi? Porque eu não falei para ele aqui, ó, na ação, que é para ser enviado para o diretório lugar... barra... index.php, tá? A partir de agora ele vai capturar esses dados aqui que nós digitamos e enviar para esse local aqui, ó, para esse local, certo? Que é o endereço certinho aqui do nosso diretório, tá? Então eu vou salvar, vou dar um F5, ok? Vou digitar novamente, teste, 1, 2, 3... Tá? Pronto, olha lá! Ele capturou os dados que o usuário digitou e está exibindo na tela, ok? Bom, até aqui, pessoal, ele está sendo feito o procedimento correto, não está dando erro algum, ou seja, ele está conectando no banco, está capturando os dados do usuário, tá? Agora o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer a seleção lá no banco para ver se existe esse usuário mesmo. Então, nós vamos conseguir, nós vamos fazer o seguinte, ó... SQL é igual... MySQL Carry, certo? Or die, certo? Por que or die? Porque eu sempre me guio pelos erros. Erro ao selecionar o login. Tá? Então, o que que eu faço? Se deu algum erro, eu vou concatenar sempre com a... Erro. Concatena e eu sei me guiar por onde que está esse erro e eu já vou direto nos dados aqui. Então, eu vou pedir para ele selecionar... Select... É... Eu vou pegar... Select... Vou colocar aqui o... Todos os campos, tá? From... Nome da tabela. Como é que chama a nossa tabela lá, ó... Dentro do nosso banco de dados? Cliente. Certo? Então, ó... Cliente... Olha a condição agora, ó... Onde... Login... Igual... Tá? O login tem que ser igual a quê? Ao que o usuário digitou ali. Tá? Então... Login vai ser igual a quê? Ao... Login. Login. Vamos ver se isso aqui deu certo? Se não deu certo... Ele vai dar um erro... Deixa eu vir aqui... Ó... F5... Ó... Ele... Fez a busca... Se não... Se desse erro aqui, pessoal... O que que ele ia fazer? Ele dar um erro... Efetuar o login. Certo? Bom... Até aqui... Tranquilo... Agora o que que eu vou fazer? Vou chamar uma variável... Eu vou pedir pra ele contar pra mim... MySQL... Num Rows... Contar quantas linhas ele encontrou com esse login, ó... SQL... Certo? E vou dar um eco nela pra vocês verem, ó... Passo a passo pra gente ver o andamento do nosso projeto... Tá? Ah... Ah lá... Ele achou uma linha... Se nós formos lá no banco de dados... Ele encontrou, ó... Teste, ó... Eu digitei isso... Só que a senha... Lembra quando eu digitei, pessoal... Digitei 1, 2, 3... Ele seja... Ele achou o login... Mas a senha tá errada... Porque a senha aqui é teste... Lá eu digitei 1, 2, 3... Então tem que dar um erro... Então qual que é a lógica do negócio? Depois que ele achou... A minha variável achou... Eu vou comparar o que? Se existe a senha... Tá? Eu primeiro efetuo o login... Faço uma pesquisa no banco... Busco o login... Depois eu vou buscar a senha... Certo? Então eu vou colocar aqui, ó... Se... Se achou... Diferente de zero... Tá? O que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma nova pesquisa, ó... SQL... É... Vou colocar aqui... Pega a senha... Vai ser o que? Vai ser o mesmo item aqui em cima... Então eu vou copiar aqui, pessoal... Tá? Vou trazer aqui pra baixo... Só pra vocês... Pra gente ganhar tempo já... Tá ok? Então só que ao invés de senha... Ao invés de login agora... Vai ser o que? Vai ser a senha... Tá ok? Senha... Beleza... Erro ao selecionar... A senha... A senha... Tranquilo... Pega a senha... Ele encontrou... Se ele achou... Quer dizer... Ele encontrou o usuário... E se ele não encontrou... Se ele não encontrou... Nós temos que dar uma mensagem de erro aqui pra ele... Tá ok? Bom... Depois que ele fez essa pesquisa... Que ele encontrou o usuário... Ele encontrou o login... Eu vou pedir pra ele fazer uma conta... Então, ó... Achou... Senha... Achou senha... Vai ser o que? MySQL... Num... Rows... Opa... Desculpa aí, pessoal... NumRows... E aqui vai ser o que? A minha variável... Pega a senha... Ok? Bom... Vou fazer o mesmo teste... Tem duas condições... Ó... Se... Ó... Se... Achou... Senha... For maior... Diferente de zero... O que que vai acontecer? Deu tudo certo... Então, aqui ó... Aqui tem que dar mensagem de erro... Ó... Entrar no sistema... Só pra gente poder se guiar... Tá? Pra gente não se perder depois... Entra no sistema... Se não... Faz o que? Dá uma mensagem de erro pro usuário também... Aqui tem que dar... Qual a mensagem? Erro na senha... Tá? Eu não vou exibir isso daqui... Tá? E aqui ó... Erro no login... Ok? Esse daqui... Então pessoal... Primeiro... Efetua uma busca... Busca o login... Ele achou... Achou... Efetua... E verifica se existe aquela senha... Se não existir... Já dou uma mensagem... Ó... Erro na senha... Por que? Ele achou o login... Agora... Se ele já não achou o login... Direto... Já nem efetua a pesquisa na senha... Eu já vou aqui direto... Ó... Já dou uma mensagem de erro pra ele... E falo pra ele... Ó... Tá ok? Aspas dupla... Aqui... Eu tô fazendo o que? Olha só o que que eu vou fazer... Ó... É... Colocar tudo em letra maiúscula... Meta... HTTP... Ponto... Equip... Igual... Refresh... Content... Igual... Aspas simples... Zero... Ponto e vírgula... A url... Qual que é a url que eu vou passar? A url é igual o que? A url vem do campo lá por trás... Porque eu tô dentro do... Tô dentro do diretório pessoal... Então eu preciso sair do diretório... E voltar pro diretório raiz... Então aí eu vou colocar o que? Eu vou colocar o... Dois pontos... Barra... Index.php... Tá ok? Aí se eu colocando esse campo... Deixa eu só colocar com letra minúscula... Pra... Opa... Index.php... Tá? Aí aqui eu vou fechar aspas simples e... Isso... Agora aqui abaixo eu vou abrir... Hashtag... Descript... Tá? É... Type... Como eu... Eu coloquei aspas duplas... Eu preciso de escapar essas... Essas minhas aspas duplas... Que eu sou obrigado a colocar aqui também... Tá ok? Então eu já coloco assim pessoal... Ó... Antes da aspas dupla... Pronto... Você escapa o texto que tá ali dentro... Tá ok? Text... Barra... Javascript... Tá ok? É... Aí agora aqui abaixo... Eu vou simplesmente fazer o que? Eu vou fechar... A minha tag... Ó... Script... Fechei... Agora aqui ó... Vou dar uma mensagem ó... De alert... Abre e fecha parênteses... Ok? Agora aqui... Eu preciso também... Escapar as minhas aspas... Dupla... Como é que eu vou escapar? Da mesma maneira que eu fiz logo acima então ali pessoal... Então que jeito? Colocando... Sempre antes da... Da aspas... Eu coloco... Um sinal de barra invertida... Tá ok? E aqui eu vou dar uma mensagem pro usuário... Qual que é a mensagem que eu vou dar aqui? Ele não achou o login... Então quer dizer... Se ele encontrou... Ele vai fazer a pesquisa no banco... Pra achar a senha... Se ele não encontrou o login... Eu já dou uma mensagem aqui ó... Login correto... Ó... Login... Incorreto... Ponto... Tranquilo... Essa daqui pessoal... É a mensagem padrão... Que vocês vão ver ó... Eu vou dar um... Vou voltar aqui... Pra vocês verem... É... Como a gente sabe... Que aqui no banco... Só existe dois ó... Um chamado mielnet... Outro chamado teste... Eu vou inventar um aqui ó... É... Legal... A senha... 1, 2, 3... Ó... Opa... Deixa eu ver que erro que deu aqui... Linha 22... Linha 22... Ah tá... Eu... Desculpa pessoal... Eu coloquei... Coloquei mensagens aqui... Só pra gente poder... Deixa eu comentar elas aqui... Só pra gente saber... Que mensagem que a gente tem que dar aqui ó... Pra gente não se perder... Ok... Um F5... Olha lá... O login correto... Esse... Esse daqui pessoal... É um JavaScript... Que tá rodando direto lá no... Aqui ó... Direto aqui no echo... Do PHP... Tá ok... Se ele não encontrou o login... Ele nem se preocupa em verificar a senha... Por quê? Não encontrou... Ele já deu logo a mensagem... É o login correto... E retorna pro usuário... Certo... A hora que eu der o ok... Ele tem que ir pro... O index lá de novo... Ó... Index... Tranquilo... Então... Olha só pessoal... Como aqui também são mensagens de erro... Vou somente copiar pessoal... CTRL C... Vou vir aqui ó... Erro na senha... Então... É isso aqui que eu vou dar a mensagem... Erro... Ó... Senha... Incorreta... Tá... Entendendo... Vamos entender isso aqui... Esse é tua busca do login... Ok... Lá no banco de dados... Se ele encontrou... Eu venho aqui ó... Ele existe esse usuário... Então eu venho aqui... Crio... Vou lá no banco de dados... Faço uma seleção... Se a senha que ele digitou... Tá correta... Se está correta... Beleza... Entra no sistema... Se tiver errado... Dá uma mensagem pra ele... Dizendo... Senha incorreta... Tá... Se ele nem encontrou o login aqui em cima... Ele já nem se preocupa com a senha... Ele já dá logo a mensagem direta aqui ó... Tirando já o... O problema do login... O problema da senha... Da... Login digitado errado... Tá... Bom... Nesse caso aqui ó... O que que ele vai fazer? Tem que entrar no sistema... Então eu vou vir aqui... Tá... Ok... Ctrl S... Do login... Pro... Ele popula a sessão... Tá... Ok... Já joga direto pro index... Beleza... Então... Vamos executar aqui um procedimento... Olha lá... Senha incorreta... Tá... Ok... Vamos comparar de novo... Miel e net... Ó... Agora eu vou colocar um... Miel... Vou colocar a senha correta ó... Miel e net... Tá... Ó... Login correto... Tá ok... Então vamos colocar o correto... Ó... Miel e net... Vamos executar aqui ó... Miel e net... Dá um logar... Ó... Usuário efetuou o login... Então pessoal... Vamos dar uma lida de novo nesse script que eu fiz aqui... Tá... Deixa eu apagar esses dados aqui... Que não precisa mais... Ok... Então aqui ó... Tô efetuando a conexão com o banco de dados... Tá... É... Eu seleciono a base de dados... Capturo os dados do formulário... Tá ok... Aqui eu faço a seleção no banco de dados... Cujo login tem que ser igual ao login que o usuário digitou... E aqui eu verifico se ele encontrou algum registro lá no banco de dados... Se ele encontrou... Ou seja... Se é maior... Se é diferente de zero... Então eu pego a senha... E faço uma seleção lá também... Se a senha é igual... Se ele achou pessoal... Então só... Se ele achou... O... Achou senha... A minha variável achou senha... Vai ser diferente de zero... Então eu já crio a seção... Puro os dados... E envio pro index entrando no sistema... Tá ok... Se deu erro... Uma mensagem de erro... Eu venho aqui direto... E vou mensagem pro usuário... Olha... Essa senha tá errada... Se o login do usuário for errado... Então aqui pessoal... Já dá o login direto pra ele lá... Login tá errado... Ok... Ctrl S... Bom... Agora aqui ó... A gente captura os dados... A gente starta a sessão... E captura os dados... Agora logo aqui abaixo... O que a gente faz? A gente pega e cria... Cria não... A gente verifica se existe... A sessão criada com o campo login... Se existir... Dá mensagem lá ao usuário... E aqui você pode criar um menu... É... Administrativo... Dependendo do nível do usuário... Não... Mas como é que eu vou fazer... Como é que eu vou controlar? Você pode simplesmente... Aqui na hora de você capturar os dados da senha... Você pode capturar também o nível... Caso aqui na tabela... Do banco de dados... Ele tem um nível também... Ou seja... Administrador... Usuário... É... Um... Que a gente pode ter... Um parceiro... Um colaborador... Isso você pode diferenciar por níveis... De acordo com os níveis... É os... O login... Que você vai mostrar aqui para o usuário... Tá... De cada nível... Você... Passa... Uma seleção... Passando por... Para... Uma sessão... Cria uma sessão chamada nível... E aqui você verifica o nível... Se o nível for de acordo com o... Você mostra o menu 1... E assim sucessivamente... Tá ok... Bom pessoal... Vou deixar no... Vou deixar essa... Video aula aqui lá no script... E se vocês quiserem... Vocês podem baixar... Tá... Espero que vocês tenham gostado... Dessa video aula... Tá... Não esqueçam aí... De sempre dar uma olhadinha... No site... Um grande abraço... A vocês todos aí... E até mais...